Uma resolução da Agência Nacional do Petróleo, publicada hoje no Diário Oficial, define regras para o controle de qualidade dos combustíveis comercializados no país. No início desse mês, o governo reduziu o percentual de etanol na gasolina para tentar conter o preço do combustível. À medida que vale por tempo indeterminado, terá efeito a médio e longo prazo. Metade da produção brasileira de cana-de-açúcar é destinada à produção do etanol. Mas a alta do preço do produto no mercado internacional, por problemas nas safras de países como Índia e Paquistão, fez o valor do açúcar no Brasil aumentar. E o preço cobrado na bomba dos postos também. Eu acho um absurdo o álcool estar nesse valor, já que nós mesmos produzimos aqui no país e o valor é muito alto. O pessoal só faz, só pensar em aumentar, 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 e eu ver o bolso todo, eu pessoalmente, eu trabalho com carro. Então, todo dia eu tenho que abastecer, todo dia eu gasto R$ 50,00, R$ 100,00 por dia. Para conter o aumento nos preços e garantir a segurança do abastecimento, o governo decidiu diminuir o percentual obrigatório de etanol adicionado à gasolina, que passou de 25% para 20%. Como a nossa gasolina necessariamente tem que ter álcool anido por força de lei, nós monitoramos o mercado e verificamos que a produção de etanol como um todo, a gente vem tendo um problema de redução da produção por questões climáticas e uma falta de novos investimentos. Então, foi necessário fazer essa medida para que a gente tenha garantia que teremos a disponibilidade de álcool para atender todo o mercado em condições normais. Tchau, tchau.